Olá meus amigos, minhas amigas, canal Agro Roceiros Vida de Interior, canal que compartilha com você as realidades, a lida do homem do campo, as experiências no espaço agrário, de maneira geral. Meus amigos, hoje viemos compartilhar um pouquinho aqui da nossa lida aqui na horta, amanhã de sábado, sabadão aqui, na Vila do Arapepó, município de Salinópolis, estado do Pará. Meus amigos, hoje estamos preparando canteiros para fazer semeadura, canteiros que já foram desocupados e estão aí aptos para serem preparados para brevemente semeadura. Seu Edmilson aqui, um dos proprietários aqui do sítio, Sagrada Família e Sítio Monte Alegre também, colaborando com a gente sempre e está aqui também já hoje pegado também. Então estamos preparando esse canteiro aqui, aliás, nos últimos retoques aqui para fazer semeadura. Então, viemos compartilhar com vocês hoje um pouquinho aqui da nossa lida para a gente fazer semeadura. E as nossas canteiras aqui, meus amigos, são preparados 100% com manejo orgânico. Não são produtos orgânicos, é preparado com manejo orgânico, porque para ser produto orgânico tem que ter o certificado. Então eles são preparados com manejo orgânico. De certo modo, são produtos orgânicos, produtos saudáveis e de qualidade. Então estamos preparando esse canteiro aqui para fazer a semeadura daqui a pouco. Então agora vou compartilhar aqui com vocês o resultado aqui das plantas, como é que elas ficam após o preparo deste canteiro e outros manejos aqui. Então vamos lá acompanhar a gente nesse resultado aí. Olha só, meus amigos, aqui coentro quase que no ponto aí de colheita. E percebam que aqui do lado aqui é um sprayzinho aqui para a gente fazer o manejo aqui, né? Fazer a expressão aqui nas nossas hortaliças, preparando aqui produtos orgânicos, agroecológicos, né? Para não, de certo modo, até contaminar esses hortaliças aí, né? Para que esses alimentos cheguem na mesa do nosso cliente aí com qualidade e, claro, saudáveis. Por isso que trabalhamos aqui com manejo orgânico. Cebolinha, este aqui já está quase no ponto de colheita. E aqui também mais cebolinhas e para ficar mais coentro, cebolinha também e outras hortaliças, né? Então viemos compartilhar esse breve momento aqui deste sabadão meio que nublado aqui na Vila do Arapepó. Sítio Sagra da Família, sítio Monte Alegre aqui em Salinópolis, estado do Pará. Então estamos preparando para fazer hoje a semeadura de alguns canteiros. No caso, aqueles canteiros que eu acabei de mostrar para vocês. Aproveitar, meus amigos, para lembrar, para lembrá-los de deixar o like. Se não deixou, deixe logo. Se já é inscrito, muito obrigado. Se não é, ó, se inscreva. Para ajudar a gente, para contribuir no processo de crescimento deste canal. E, claro, acompanhar aqui a nossa lida, né? As nossas experiências com a agricultura. Aqui no litoral, Salinópolis, estado do Pará. Terra 100% arenosa, mas desenvolvemos a agricultura aqui. Neste caso, a horticultura. Então acompanhe a gente, se inscreva. Deixe um comentário para ajudar também, para dar engajamento. Compartilhe. O seu Edmilson está ali, ó, já preparando também. Então nós preparamos aqui os nossos canteiros com dedicação. Para, claro, entregar um produto de qualidade para os nossos clientes. Então, é isso, meus amigos. Mão na terra, dinheiro no bolso. A gente trabalhando, Deus ajudando. E, mais uma vez, a gente agradecendo. Então, é isso que viemos compartilhar este momento hoje. Este breve vídeo aqui. É nosso manejo aqui na nossa horta, né? Então, acompanhe a gente aí, meus amigos. Valeu, tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.